Atenção, Divino Rufino comigo agora no Balanço Geral, um brasileiro foi preso na Bélgica por levar celulares e drogas para presídio aqui de Aparecida de Goiânia, ou seja, sabe aquela coisa do drone, de colocar, pilotar o drone, para o drone jogar drogas, jogar armas no interior do presídio, pois é, é esse caso. Divino, boa tarde, conta para a gente aí. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, ele foi preso em dezembro passado, como você disse, na Bélgica e ontem a Polícia Civil Goiana prendeu mais três pessoas, duas ligadas a esse rapaz de 27 anos que estavam participando desse crime e um detento, na época ele era detento, mas hoje já estava em liberdade e aí foi preso novamente, todos participando desse esquema aí, Oloares, de entrega de drogas e de celulares no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia através de drone. Vamos contextualizar a história. Em 2022, foram encontrados aparelhos celulares em celas no Complexo Prisional. As autoridades pediram a quebra do sigilo telefônico e aí as investigações foram caminhando, 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 chegaram então até esse rapaz de 27 anos, natural de Goiânia, piloto de drone. E ele estava recebendo, Oloares, 30 mil reais por entrega. Ele fazia entrega de droga e de celular para o Complexo Prisional através de drone. Aí ele foi preso, né? Na verdade, a polícia tentou chegar até ele, mas ele fugiu para a Europa, foi para a Bélgica. Aí a polícia civil goiana, a polícia federal também do Brasil, fez contato com a Interpol, que é a polícia internacional, o nome dele foi colocado na lista vermelha e aí ele foi preso lá na Bélgica. Estava vivendo vida normal na Bélgica com a esposa, com a família. Foi preso então lá na Bélgica. E aí agora as investigações foram caminhando mais e chegaram então até essas outras três pessoas que foram presas ontem. Vamos conversar com a delegada Luísa Veneranda, que vai trazer mais detalhes para a gente dessas prisões. Doutora, muito boa tarde. Foi o padrasto desse rapaz de 27 anos, um primo e também um ex-detento que foram presos ontem. Isso, perfeito. Essa segunda fase da operação de fusão vermelha, que contou com apoio integral da polícia penal, conseguiu prender mais três pessoas com prisões temporárias de prazo de 30 dias, cumpriu mandados de busca, houve também outras cautelares deferidas e o nosso objetivo foi conseguir prender as pessoas que foram identificadas como elo forte entre os presos e o piloto de drone. Então, no curso das investigações, a gente identificou que o principal gerenciador dos negócios seria o padrasto dele. Uma pessoa que já tem um histórico criminal, que inclusive já tinha ficado seis anos preso, havia saído recentemente da cadeia, era a pessoa que fazia a negociação. Então, a partir da continuidade das investigações, nós chegamos a esses três nomes. Ontem eles foram interrogados e hoje encontram-se à disposição do Poder Judiciário. Qual que era a participação do primo, desse rapaz de 27 anos, piloto de drone, e também desse ex-detento, que foi preso agora novamente? A participação desses três alvos era na organização para tornar todo esse implemento possível. Ou seja, eles conseguiam, através da captação de dinheiro com os presos, pagar o valor de 30 mil reais para o piloto de drone. E quem fazia a negociação era o padrasto do piloto de drone. Até porque ele já tinha uma fama dentro do complexo prisional. É uma pessoa que já foi presa por tráfico de drogas, por ter transportado mais de três toneladas de drogas. Então, era uma pessoa que já tinha um nome muito forte. E tudo indica que existe também a participação de uma facção criminosa em todo esse estratagema criminal. Vocês conseguiram identificar quantas entregas que foram feitas no complexo prisional? Entregas de drogas, de celulares? É, então, o Divino trazendo essa informação, isso nós já mostramos aqui várias vezes, né? Eles utilizam os drones e esses drones jogam no complexo prisional. Aí, é drogas, armas, celulares também. E agora o camarada estava lá na Bélgica, achando que iria se livrar da punição. Mas graças ao trabalho da polícia de Goiás, foi agora preso. E parabéns aí, né? A delegada Luísa Veneranda acompanhando e cuidando desse caso aí. E fico alerta, né? Você que sabe, tem informação, vamos colaborar com a polícia, porque é assim, né? Antigamente eles corrompiam servidores, né? Do presídio. Hoje, com muita fiscalização e também o grau de controle de pessoas que são contratadas, ficou mais difícil corromper aí servidores. E aí, eles utilizam agora os equipamentos eletrônicos, né? Sobrevoa o presídio, já que um drone, o operador pode ficar a quilômetros de distância, né? E o aparelho joga esse material lá. Parabéns, então, à polícia pelo trabalho.